Então, pra poder, nós vamos adentrar Nós vingamos, nós vamos adentrar Nunca de noite nós vai ter Arrepia no banhão O legume tem gostosa Nós ganhamos no montão Onde tem matadião Nós quer tiramos pra ninguém Nós não liga pra dinheiro Mas já tá forçado o show Nós engana, mas não quer Mas já tá e não derrama Nós balançamos, mas não caem Mas é bravo, não derrama Que bobo, mas não tem nada Só a cara de feitado Faz despedida, né, então Pra poder mamar, deitado Nós engana, mas não caem Nós engana, mas não caem Mas é bravo, irmão de cama Que bobo, mas não tem nada Só a cara de feitado Faz despedida, né, então Pra poder mamar, deitado Faz despedida, né, então Pra poder mamar, deitado Eu vou adentrar Tchau!